MÚSICA MÚSICA Muito bem, gurizada. Virando o jogo no ar, agora pontualmente 17 horas. Segundou com o Ipiranga. Quanta estrada rodada e agora céu desbravado, já diria a Dilson Luiz Stankiewski, presidente do Ipiranga. Que empadinho importante o Ipiranga conquistou no domingo no estádio Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Depois de sair perdendo, conseguiu ir atrás do resultado e conquistou um ponto importante que o colocou. De novo na liderança, com a mesma pontuação do novo horizontino. É verdade, mas pelo saldo de gols, o Ipiranga permanece lá no topo da tabela do grupo B e cada vez mais próximo da classificação ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro CLC. O Atlântico que venceu por 6 a 1 passo fundo no final de semana e também fez o que precisava fazer, o dever de casa na liderança do Campeonato Gaúcho. Deixe o foco no estadual, pelo menos nesse mês de setembro, que já está logo aí. E no mês de setembro, do dia 3 até o dia 5, o Campeonato Brasileiro e Gaúcho, etapa em estação do Rally. E o Leandro Zanotto, mais uma vez, conversou com o pessoal aí envolvido no Rally. Nós estamos já na contagem regressiva segunda e na próxima sexta-feira tem a apresentação. No sábado já começa, nos conte tudo daí, Leandro Zanotto. Olá, boa tarde, Eric. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Virando Jogo. Oi, nesse clima de Rally de Estação, entramos na semana decisiva, na reta final da preparação para essa prova que marcará os 20 anos de história desse Rally que conquistou o coração, não só da região do Alto Uruguai, mas também dos pilotos nacionais, etapa do Campeonato Nacional e Gaúcho. E a gente está aproveitando o nosso esquenta aqui da TV Bom Dia para conversar com os pilotos, com os navegadores e com os organizadores. E hoje eu estou recebendo aqui na nossa conversa o Cristiano Beus, piloto aqui de Erechim, tricampeão gaúcho de Rally, hein? E também o Felipe Klimachelski aqui de Erechim, que corre com o irmão Tiago no Brasileiro e no Gaúcho de 2021. Bom, Beus, começo por você. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por estar participando com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço o convite mais uma vez, meu amigo. Felipe Klimachelski, prazer também estar conversando com você. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer ali pelo convite. Bom, vamos começar aí. Pessoal, antes de começar aqui o nosso bate-papo, o Felipe e o Beus já estavam conversando aqui, eu vi falando de expectativas, né? Eu queria saber de você, Beus, como é que está a expectativa para essa prova? Porque é uma prova importante aqui do campeonato gaúcho, né? Depois de Aratiba, que o pessoal viu você capotar lá. O pessoal se assustou, hein, com o que aconteceu lá na prova. Mas que bom que você está bem, que a tua equipe está bem. O pessoal se preocupou. E a gente queria saber como é que está a expectativa e a preparação aí para a estação. Tia, a expectativa está gigante. Infelizmente, nós tivemos um incidente feio em Aratiba, onde nós acabamos ficando sem freio. E após completar a especial, a gente não conseguiu vencer a curva, uma direita. E aí nós acabamos capotando. Foi um acidente bem assustador. O que nos tirou totalmente da prova, né? Não conseguimos concluir ela. Então, a expectativa hoje para a estação é 100%. Nós estamos bem confiantes. O carro está pronto. Tem algum ajuste para fazer na suspensão, que foi mandado revisar devido ao acidente. Mas, Tia, é o que eu digo. Estação, para mim, é a minha casa. É um rali que eu amo. Meu sonho é ganhar a estação. E o único troféu que eu não tenho ainda é de estação. Então, nós estamos com uma confiança muito grande. Muito grande mesmo. Bom, e você, Felipe? Correndo em família nesse ano de 2021, no brasileiro aí. Queria que tu falasse como é que está a preparação de vocês. A expectativa para esse rali também. Então, o carro em si já está pronto. A gente está só aguardando agora a expectativa de iniciar o levantamento e iniciar a prova. Então, acho que a prova de Aratiba a gente teve um probleminha com o capô e acabou perdendo um tempo considerável ali e nos tirou a liderança. Mas, faz parte, né? Era a primeira etapa do Gaúcho. Agora, a estação é a segunda e a terceira. Então, dá para correr atrás agora dos pontos perdidos, né? Quando vocês passaram pela nossa câmera em Aratiba, a gente ficou impressionado porque o carro passou literalmente com o capô no para-brisa, né? E a gente pensava assim, como é que é que o piloto e o navegador estão enxergando? Como é que eles sabem para onde é que eles estão indo ali, né? E ali teve que mostrar toda a habilidade do piloto e do navegador para concluir, né? Porque não podia parar para baixar o capô para seguir em frente ali. Cada segundo era precioso. E eu queria que tu falasse como é que foi essa experiência. Contasse para a gente um pouco dessa história aí, o momento que esse capô abriu. Então, a especial, ela tinha, se não me engano, entre 5 e 6 quilômetros, né? E logo no primeiro quilômetro, nos 500 metros de pista, pegou uma sequência de saltos e ele quebrou o engaque do capô. Então, a gente conseguiu finalizar a prova olhando por baixo do capô, que ele ficou um espaço aproximadamente entre 5 e 8 centímetros, que a gente conseguiu ir olhando por baixo para conseguir, pelo menos, ter uma noção de onde a gente estava indo. Mas foi bem complicado. Eu confesso que eu cheguei no final da especial já meio tonto, meio zonzo, porque tinha que acompanhar no caderno, olhar por baixo do capô, tentar se localizar. Mas ali a gente perdeu um tempo precioso. Se não me engano, acho que a gente perdeu 1 minuto e 30 nesse incidente, que a gente acabou ainda conseguindo um pódio, ainda bem importante para nós. Verdade. Bom, Beus, a gente já falou desse capotamento teu também, né? São alguns momentos importantes que aconteceram em Aratiba, que a gente está relembrando. E o que tu acha que tem que ser feito de diferente agora, na tua equipe aí, para poder não acontecer um fato como esse que aconteceu? Claro que não dá para prever um capotamento como o que aconteceu lá em Aratiba, não dá para prever. Mas o que tem que ser feito no teu ver aí diferente para que esse momento não aconteça em estação, que é uma pista bem rápida também, né? Os competidores que estão passando por aqui falam que é uma pista de bastante velocidade, com bastante, é um trecho bastante importante. O que dá para fazer agora para não ter essa surpresa ali, tu com a tua experiência de tricampeão gaúcho? É, o que a gente sempre passa toda a revisão, pré-prova e pós-prova, nós já conversamos agora, nós sentamos após o incidente. Agora, quando a gente terminou de montar o carro, a gente trocou todo o sistema de freio, foi trocado fluido, foi trocado pastilha, foi trocado pinça, foi feito todo um freio novo para que realmente não aconteça mais esse incidente, no caso, né? E principalmente por estação, né, tio? Estação é uma prova muito rápida, a estação é a Finlândia brasileira, não adianta, é pé embaixo do início ao fim, até já postaram umas fotos aí de um trechinho ali, é punk, é botar faca nos dentes, grudar os dentes bem grudadinho e concentrar, não adianta. Então, nós já revisamos todo o carro, foi trocado todo o sistema de freio do carro, para que, se Deus quiser, não aconteça mais isso. Verdade. Bom, e o importante a gente lembrar, né, que o que mostra o quanto é profissional essa competição, esse esporte, o rali, o quanto ele é seguro também para quem pratica, né? Com a força do impacto aí, a equipe, os pilotos e navegador ficaram bem nessa batida. E, Felipe, eu queria saber de vocês, do carro de vocês, né? Como é que está agora para essa etapa? Vocês conquistaram um pódio importante lá do Estadual em Aratiba, vai conseguir dar uma treinada, conseguir dar uma andada antes de estação, ou vai deixar o carro só esperando a pista lá? Então, sempre, depois de fazer qualquer modificação, a gente sempre tem o costume de andar, nem que um treino leve para ver se realmente ficou como precisa, tá? Então, ontem, inclusive, a gente conseguiu dar uma andada com ele, fez um treino bem, um trecho bem curto, em torno de 1 minuto e 20, mais ou menos, para conseguir ver se está tudo em ordem. Então, a princípio está tudo 100%. Agora, é esperar agora chegar o levantamento, né? E tentar agora ter uma pontuação melhor agora, no final de semana, para o Campeonato Brasileiro e também para o Gaúcho, né? Bom, vocês dois já correram aí na etapa de Aratiba, que foi o retorno dos ralis agora, nesse momento de pandemia, e mais uma etapa, nós vamos estar passando um momento importante sem o público, né? Eu queria, eu vou começar pelo Beus, queria saber, Beus, como é que é para você estar correndo? Porque o rali, apesar de ser, a gente falava que essa semana com outros pilotos e navegadores também, apesar de ser um esporte, o piloto e o navegador ali dentro do carro, a emoção que, quando você passa, normalmente lá, você conhece bem, né? Nas retas de estação lá, da etapa de estação, de ver o público, aquilo motiva ainda mais o competidor a participar do esporte. Eu queria saber de você, como é que está aí essa experiência de não ter o público nas especiais, né? Nesse momento. Cara, é uma experiência triste, para quem gosta, como o esporte, como você falou, é piloto e navegador. Mas, tu está enxergando, tu vê o quanto o público faz a diferença, tu vê que é onde tu passa, o público vibra, tu vê que tu tem aquela emoção do público, que, querendo ou não, o público te faz, tu dá mais um pouquinho o relé e tu faz, ele te faz andar um pouco mais. É triste, cara, é uma situação bem triste de tu não ver o público, de tu não ter o público, até mesmo que se eu não fosse andar, de poder estar assistindo. Que é um esporte, cara, a gente está no berço do rali. Erechim, estação, são cidades que vivem o rali, que amam o rali. Não só pilotos e navegadores, mas o público. Esse público é extremamente apaixonado. E, cara, poder ver eles no barranco, ver a vibração deles, nos motiva e nos alegra muito. Então, o rali sem público é um rali triste, porque tu não tem aquela emoção, aquele calor humano que vem nos box, que conversa contigo pós-prova, e vem dizer, oh, meu, tu passou assim, tu passou assado, tu fez isso, tu errou, tu acertou, tu passou bem, tu passou mal. Cara, é muito bom essa parte final. Verdade. E para vocês, Felipe, como é que está sendo essa experiência de viver esse rali sem público nas especiais presencial, né? Então, participar de um rali com o público é uma coisa que a gente ainda não conhece, infelizmente. Então, a gente iria estrear ano passado, em 2020, no rali da estação, que acabou não acontecendo, né? Por causa, em virtude da pandemia. Então, desde aquela época, todas as etapas, tanto de brasileiro quanto de gaúcho, que aconteceram, elas foram sem público. Então, essa é uma emoção que ainda tanto eu, eu não conheço, mas o meu irmão já presenteou isso quando ele foi navegador. Então, para mim, é uma experiência, até então, é normal, porque eu não tenho outra experiência com o público, infelizmente, né? É verdade. Bom, a questão, né, para quem está chegando aqui agora e está acompanhando o nosso papo, a etapa de estação, gente, é a segunda desse ano, tá? Tanto no gaúcho quanto no brasileiro. No gaúcho teve a primeira em Aratiba, você acompanhando aqui na TV Bom Dia, e no Brasil, teve em Araucária, no Paraná, e agora vem esse grande rali que vai acontecer em estação, com a participação também dessas duas feras aqui que estão na conversa com a gente. E o nosso papo está chegando ao final, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Começo com você, Felipe. Obrigado pela participação aqui, sucesso nessa etapa, e vamos ver se dá para botar mais um ganchinho lá no capô, né? Porque daí vocês conseguem acelerar mais, mas já mostraram que tem bastante braço e perna para correr lá nesse rali de estação. Valeu, pessoal. Obrigado pela parceria aí, Felipe. Valeu, muito obrigado pelo convite. E com certeza, o capô já não vai, com certeza, não vai ser um problema. Vamos acelerar agora em estação. Acelerar é contigo mesmo, hein, Beus? Se cuida, a gente fica na torcida, que dessa vez dê tudo certo e vocês consigam um bom resultado lá também, viu? Sucesso para você, para a sua equipe, para todo o pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela primeira vez pelo convite. Fé em Deus que, se Deus quiser, vai ser um final de semana diferente. Temos que correr atrás dos pontos perdidos e já estamos entrando, já falei com o Franklin, nós estamos conversando praticamente todos os dias. Vamos grudar os relés e vamos em busca do campeonato. O campeonato ainda está aberto, ainda dá para nós buscar. E vamos em busca. Vamos acelerar com dois pés juntos. Até falamos para o Rafa, vamos botar mais um acelerador do lado do Franklin lá para dar uma ajuda aí nessas retas aí. Beleza. Como diz o pessoal aqui direitinho, nosso querido locutor Alex, pé no porão, vamos acelerar juntos também nessa prova de estação. Um abraço mais uma vez para vocês. E, Eric, amanhã tem mais conversa com o pessoal do rali de estação. Olha a flor da pele, o coração a mil aqui e a gente aguardando essa grande prova com transmissão da TV Bom Dia no sábado e no domingo. Não perca. Um abraço e até a próxima. Valeu, Leandro. Vamos ficar na espera, sim, esse rali em estação. 20 anos do rali em estação, um rali marcado por altas velocidades. O pessoal já está na contagem regressiva porque já tem reconhecimento na sexta-feira, no sábado já começa, ainda tem mais o domingo esse rali que é válido pelo Campeonato Gaúcho e pelo Campeonato Brasileiro. Segunda volta. A primeira foi em Araucade. Agora vamos todos juntos para a estação. Com certeza amanhã para falar mais, o Leandro volta sobre o rali, mas agora vamos falar sobre o que realmente importa, que é o Ipiranga nessa luta rumo à classificação e pelo acesso. Nós batemos na trave. E eu insisto em repetir isso porque o Ipiranga vive um momento muito bom. Vamos falar sobre esse jogo. O Ipiranga empatou ontem no domingo contra o time do Figueirense, jogando em Santa Catarina e estádio Orlando Scarpelli, que nada mais nada menos do que um dos grandes palcos do futebol brasileiro, talvez não seja lá tão, tão grande, mas assim, é um time tradicional o Figueirense. Já passou por Série B, por Série A, retornou da Série B para a Série C na última temporada e é um dos favoritos. Sim, é um dos favoritos para conseguir essa vaga e chegar efetivamente, efetivamente voltar para a Série B, apesar de estar nesse momento na sexta posição. Um jogo em que o Ipiranga ia jogar fora de casa, já com a consciência de que era o Figueirense quem precisava muito mais do resultado do que o Ipiranga, porque se não conseguisse uma vitória e depois acabou tropeçando, porque o Ipiranga empatou, ia ficar complicada a sua vaga, brigar por vaga no G4, porque agora restam quatro rodadas e o Figueirense vai ter que matar um leão em cada rodada para ver se consegue ainda se classificar. E o Ipiranga sabia disso, um primeiro tempo inclusive que o Figueirense consegue marcar o primeiro gol, a partir disso, com o time avançando as suas linhas, buscando uma marcação um pouco mais agressiva e no erro da saída de bola do Ipiranga eles conseguem fazer o primeiro gol. Mas o Ipiranga, que no primeiro tempo foi um pouquinho abaixo, no segundo tempo consegue crescer e cresceu, fez uma apresentação muito boa no segundo tempo. Então em breve, depois do retorno do intervalo, conseguiu chegar numa bola que veio cruzada lá do esquerdo, o Quirino com o faro de atilheiro, não era uma bola fácil, não era uma bola fácil. E ele consegue desviar, empata em um a um e depois aí o jogo fica aberto, porque o Figueirense saiu, precisava vencer e o Ipiranga aproveitou em algumas escapadas. O Ipiranga teve chance sim de vencer o jogo, teve uma oportunidade que o Ipiranga sofreu aos 37 minutos, que para mim foi uma das mais claras do time do Figueirense, e uma bola que foi finalizada de fora da área, e o goleiro David, numa jogada totalmente meio que atrapalhada, ele salva, faz a defesa, bota ela em linha de fundo, e depois o Ipiranga viria a ter mais uma chance na segunda etapa, que o goleiro Rodolfo faz uma defesa importante e salva, o que seria o gol da vitória do Ipiranga, e que ia decretar o Ipiranga com os dois pezinhos lá, garantido a sua classificação para o quadrangular final. O que não aconteceu, mas com certeza, um empate que fica a imagem de que o Ipiranga está no caminho certo. Agora faltam mais quatro jogos. No próximo domingo, em Ferenta, o Oeste, atual Lanterna, e deve permanecer na Lanterna até o final do Campeonato Brasileiro Série C. O Oeste, que infelizmente veio do Campeonato Série B, e agora está na Série C, e olha, vai ser rebaixado para a Série D. A Série D é muito difícil, nós vimos o Caxias recentemente tentando subir, e é muito complicado, é um equilíbrio muito grande das equipes, fora que a queda na receita também é bem significativa. Então o Ipiranga joga contra o Oeste no próximo final de semana, no domingo, depois sai para jogar contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino é o vice-líder, gente. O Ipiranga tem 27 pontos e o Novo Horizontino também tem 27. O Ipiranga só está na liderança porque, com o critério de desempate, o saldo de gols do Ipiranga é maior, então ele permanece na liderança. Mas o Novo Horizontino tem a mesma pontuação. Então esse jogo, não o próximo da outra rodada, ele vai ser decisivo para o Ipiranga. Porque em caso de vitória, o Ipiranga pode sim, contra o Oeste primeiro se vencer já garante, eu acho que no meu entendimento, talvez matematicamente não, mas uma vitória, o Ipiranga vai a 30 pontos, que é o que a direção e a comissão técnica almeja, e 30 pontos já coloca o Ipiranga pelo menos na próxima fase. A não ser que dê uma reviravolta, e a Série C tem se mostrado ser muito equilibrada, principalmente nesse grupo. Então tudo pode acontecer, por isso que esse jogo contra o Novo Horizontino também vai ser um jogo muito decisivo, o Novo Horizontino que é o vice-líder. Na penúltima rodada, o Ipiranga joga contra o Ituano aqui em Erechim, no Colosso da Lagoa, jogo para vencer, jogo em casa, mas não vai ser fácil porque o Ituano está na briga também, o Ituano hoje está na quarta posição com 25 pontos, dois a menos do que o Ipiranga, muita coisa pode acontecer até lá, e depois na última rodada encerra a fase classificatória, se Deus quiser, nós estaremos no quadrangular final, contra o São José, em Porto Alegre, famoso Passo da Areia, estádio Francisco Noveleto. Então é um jogo muito complicado, o Ipiranga que se cuide, que consiga a sua classificação antes de chegar até a última rodada, porque senão vai ser muito duro. Quero reiterar a tabela de classificação, no grupo B o Ipiranga lidera com 27 pontos, na segunda posição, também com 27, o Novo Horizontino, fica atrás, por critério de desempate, o Criciúma, do Paulo Baier em terceiro, com 26, um ponto só de diferença, e o Ituano em quarto, então com 25 pontos, depois daí o Botafogo em quinto e em sexto o Figueirense, ali os dois cachorro que briguem por tentar chegar no G4, que ainda, repito, ainda há essa possibilidade. O Ipiranga ainda não está classificado, mas está muito perto, eu diria que o Ipiranga colocou um pezinho lá. Ainda falta o outro, se fosse um pé só, o Ipiranga já estaria com a sua classificação encaminhada. Mas falta pouco, vamos ter calma, o Ipiranga que segue essa preparação, retorna para a capital da amizade, com um ponto conquistado, um ponto muito importante, com certeza, disso eu não tenho dúvida, segue essa semana de preparação, uma semana, para depois entrar em campo, no estádio Colosso da Lagoa, contra o Oeste, esse time de São Paulo. Vamos falar do Grêmio também, o Grêmio que jogou no sábado, e conseguiu protagonizar, mais uma vez, um fiasco. A Arena do Grêmio tem se tornado um estúdio de filme de terror. Olha, o que aconteceu na Arena, para quem assistiu o jogo, no segundo tempo, o primeiro tempo foi, olha assim, um dos jogos mais ruins, que eu vi, pelo menos do Grêmio, nesses últimos tempos. nada longe das últimas apresentações do Grêmio. Primeiro tempo morno, o Corinthians também, naquele banho Maria, tocando de um lado para o outro a bola, sem muita pretensão de conseguir alguma coisa, jogava fora de casa, e o segundo tempo começou dessa mesma maneira. O jogo foi ficar quente depois dos 25 minutos, aos 30, 34, se não estou enganado, em uma falta marcada, que o senhor, Ricardo Marques Ribeiro, marca uma falta, a bola é cobrada na área do Grêmio, o Juan sobe de cabeça, e o Jô leva a melhor, ele desvia o Gabriel Chapecó, que eu não vou nem citar ele, porque é o menor dos culpados da derrota do Grêmio, fica no meio da estrada, e o Corinthians abre o marcador, o gol que decretou. A vitória do Corinthians, a derrota, a segunda consecutiva derrota, uma pela Copa do Brasil, um chacoalhão, uma goleada, contra o Flamengo, e agora mais uma derrota para o Corinthians, impactante. E depois do lance, esse lance do gol, o Maicon foi reclamar, todo mundo viu aquele lance, o Maicon só faltou pegar o árbitro da partida e jogar ele para fora da arena, um ato de indisciplina, eu acho que até pouco dizer, eu acho que foi de um, olha, foi uma barbeiragem, uma agressão verbal, que o árbitro, inclusive, relatou em súmulo, se o Maicon vai ser punido, olha, é justo, é justo. E, olha, é indignante, porque assim, o Maicon é uma das lideranças do Grêmio, isso é fato, é evidente, um dos grandes nomes da história do Grêmio nesses últimos tempos, e ele ali, representando uma liderança, representando uma das figuras mais importantes do elenco do Grêmio, do grupo de jogadores do Grêmio, vai lá e dar o recado para a torcida de que há um descontrole emocional no vestiário do Grêmio que é quase irreparável. Se o Felipão vai dar conta, se a direção vai dar conta, esse que é o grande questionamento da torcida do Grêmio. Porque talvez dar uma reviravolta no Campeonato Brasileiro e se recuperar, é uma coisa que o Grêmio tem possibilidade, porque há qualidade no grupo de jogadores. Não é carência técnica ou carência tática. O Grêmio tem qualidade. O que falta para o Grêmio, claro que esses dois pontos têm que ser analisados e o Felipão trabalha para isso, mas o Grêmio tem algo que é muito mais cirúrgico e que precisa ser feito um diagnóstico pela direção e pela comissão técnica e aí vai a minha dúvida se está sendo feito isso da forma correta ou não, que o Grêmio tem um problema psicológico que é muito grave. Não só no episódio Maicon, que é expulso, depois sai Ranzinza, inclusive com o próprio Felipão. Poxa, o Felipão reage. E aí, o que aconteceu, Maicon? Foi expulso, nem sei se joga mais com a camisa do Grêmio, ele que se aposenta no final da temporada. Ora, uma hora está no departamento médico, quando vai jogar, protagoniza um fiasco desses. E depois, alguns minutos depois, o Diego Souza, em uma bola, em um lance de ataque do Grêmio, o goleiro Cássio sai da área, faz a falta, até discutível se o Cássio deveria ser expulso, tinha outros jogadores ali que configuram aquele lance como não sendo um lance claríssimo, uma grande chance de gol para o Grêmio, claro que era uma chance de perigo, por isso o árbitro da partida deu um cartão amarelo e não deu vermelho, se tivesse só o goleiro, possivelmente ele teria dado o cartão vermelho. E o Diego Souza, ele não ficou só incomodado com a escolha do árbitro pela cor do cartão, ele foi lá, ele pegou, está aí as imagens aí, ele pegou o cartão amarelo do senhor Ricardo Marques Ribeiro, que é um árbitro aí que o Felipão bateu, que o Diego Serra bateu, que todo mundo bateu, e ele pegou o cartão amarelo do árbitro, é coisa de filme, aí vocês caracterizam aí o gênero, se é terror, se é drama, se é o que for. Quem falou a respeito disso foi o técnico Luiz Felipe Scolari, que ele, e depois combinado pelo que disse o Diego Serra, encontraram o problema do Grêmio, o problema do Grêmio se chama Ricardo Marques Ribeiro, o árbitro da partida, porque, eu não sei se talvez para querer fazer uma cortina de fumaça o Felipão falou isso, e falou só do árbitro, acho que é a maior porcentagem da coletiva, que vai ir junto com a CBF, e esse aqui é o grande problema do Grêmio, quer dizer, tem vários, mas esse, no entendimento da comissão técnica, é esse. E aí, fica ou não fica o Felipão? Vamos ouvir o que disse o técnico do Grêmio. Tendo a administrar, juntamente com a direção, com uma conversa muito interessante entre nós, os atletas, os jogadores, e também com a CBF. Porque, se alguma conduta foi errada da nossa parte, nós também temos que olhar o que que o árbitro fez hoje. E se foi falta do Thiago, se a mesma falta que ele deu do Thiago, porque é que ele não deu sobre o Rafinha no primeiro tempo? Por que que vem acontecendo isso? O VAR não chamou? O mesmo momento que poderia ser interpretado por nós como falta no Jô, foi a falta do Rafinha, só que ele estava dentro da área. Então, nós vamos ter que ter cuidado, sim, nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que ter equilíbrio, mas nós temos também que conversar com as pessoas que estão dirigindo o futebol brasileiro. Está difícil. então, vamos olhar os lances e daí depois de olharmos os lances, nós vamos pensar de que forma o Maicon pode numa conduta mais bravia, por que que aconteceu aquilo e por que que não aconteceu. Então, nós não vamos só dar, acusar o Maicon, acusar a nossa equipe, o desvio de alguma coisa, poderíamos estar um pouco mais sobrecarregados no aspecto emocional, mas também tivemos coisas a nosso favor que não foram vistas e nem sequer foram comentadas. E aí é difícil. Então, agora nós temos que comentar com vocês, mas vocês não têm nada com isso. Quem tem são os dirigentes do futebol brasileiro. E aí tem que ser a parte da arbitragem que nós temos que conversar, sim, temos que ver algumas coisas para depois podermos dizer que o nosso atleta errou totalmente, ou fez isso ou fez aquilo. As chances, provavelmente... Está aí o Felipão. Vamos ter uma conversa muito interessante. Eu não sei quando vai ser essa conversa, talvez na quarta-feira, porque o grupo de jogadores do Grêmio ganhou folga no domingo, na segunda, na terça-feira. Aliás, o Grêmio não tem muito que está preocupado mesmo em trabalhar. Volta na quarta, quem sabe, talvez na quinta-feira. O Internacional empatou no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. Acho que o Inter foi para a capital do sertanejo para ver se aproveitava um pouco também, Leandro e Leonardo por lá. Um joguinho ruim no primeiro tempo. O Diego Aguirre errando na escalação mais uma vez. Ele não teve essa capacidade de enxergar que o Moisés, primeiro, não é mais jogador para a lateral-esquerda do Inter. Eu falei isso, até me errei da outra vez que falei, que eu falei lateral-direito. Tira o Moisés, que ele não serve para o Internacional. Mas um jogo ruim do Dourado, o próprio Tyson não jogou bem, o Patrick não sei se daqui a pouco a sua titularidade não pode começar a ser questionada. No segundo tempo, o Diego Aguirre até teve a intenção de colocar o Paulo Guerreiro junto com o Yuri Alberto e o Paulo Guerreiro entrou bem esse centroavante do Internacional. Mas o Inter, com pouca ousadia, burocrático, trouxe um empate que o próprio Diego Aguirre caracterizou como um empate ruim. E no meu entendimento, um ruim, resultado ruim, o Internacional que acabou empatando. mas permanece na décima posição. Amanhã nós retornamos para falar mais sobre duplo grenal com algum tempo aí, já que daqui 15 dias volta a rodar do Campeonato Brasileiro com essa folga e nós esperamos que com tudo um pouco melhor, com os ânimos um pouco mais calmos. Eu volto amanhã, na terça-feira. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.